Bom dia, boa tarde, boa noite. Sei lá que hora que você tá assistindo esse vídeo, mas o importante é que você está assistindo. Bora lá? Sabe o que nós vamos falar hoje? É. Hoje vai ser um assunto mais teórico, que todo mundo vai ter que lidar um dia... Todo mundo não, né? Não sei se você vai fazer uma pesquisa, mas se você for fazer uma pesquisa, se você for estudar, eu te desafio a nunca ter tido uma dúvida que é a seguinte. Nossa, o que eu vou fazer com esse livro? Então eu vou te dar algumas dicas sobre como ler um livro, um artigo, pra fazer a sua pesquisa. Combinados? Então, eu sou o professor Justino e hoje nós iremos trabalhar sobre esse tema aqui, ó... Em busca da leitura perfeita. É isso aí, né, Justine? Em busca da leitura perfeita. Se o Marcelo D2 estava em busca da batida perfeita, nós estamos em busca da leitura perfeita. O que será que é essa leitura perfeita? Pô, não existe, né? Essa já é a primeira questão. Mas quando nós falamos em leitura, o primeiro ponto que nós temos que ter na cabeça é o seguinte. O autor, o escritor, sempre escreve pra alguém. Nem que seja ele mesmo, caramelo. Mas ele escreve pra alguém. E essa outra pessoa, quando vai fazer a pesquisa, é você. Gente, me ajuda. Existe pesquisa sem pergunta? Não. A primeira coisa da sua pesquisa é uma pergunta. Se não há uma dúvida, se não há uma pergunta, pra que que você vai pesquisar? Ah, professor, eu vou pesquisar pra passar o tempo. Aí você vai perguntar, qual a melhor forma de passar o tempo? Aí você tem uma pergunta, aí você tem uma pesquisa. Então, quando você vai para uma obra pensando na sua pesquisa, é claro que você pode estar em uma leitura cotidiana e esbarrar em um tema e despertar uma pesquisa e falar, opa! Por isso, um pesquisador deve sempre estar atento. Observação. Mas eu fui lá, observei, defini a minha pesquisa, defini a minha pergunta, vou consultar uma obra. Quais as perguntas que eu mantenho na minha cabeça? Separei aqui uma ordenzinha que talvez possa lhe ajudar. E talvez também possa não ajudar nada. Mas vamos lá. Ó, quando você pega um livro, bate o olho e ele tá assim... Ah, meu Deus, professor, o que que tá escrito nesse trem aí? Também não sei não. Tá em chinês e tá no chinês bem difícil. Eu coloquei só porque achei legal. Mas calma, o texto, quando você bate o olho assim, ó... Não, é de cara, desculpa. Quando você bate o olho nele, pode ser que realmente ele pareça desse jeito. Mas aí, com um cuidadozinho, com algumas perguntas simples, ele pode ir começando a se desanuviar. Beleza? Primeira perguntinha que eu posso sugerir a você. Olha aqui, ó, a perguntinha, pra quê? Peraí, pra que que eu tô lendo esse livro? Ah, professor, eu não sei, ué, por que que eu tô... Começamos mal. Quando você vai consultar um artigo, um livro, um site, depende muito do site, viu? Vamos de artigos, livros, capítulos de livros. Eu vou pegar esse capítulo de livro e vou pensar assim, ó... Pra quê? Qual é o objetivo dessa leitura? Eu estou lendo esse livro pra quê? Pra compreender qual parte do meu problema de pesquisa, que é a minha pergunta. Será que eu estou lendo esse livro pra melhorar conceitualmente? Pra compreender um período? Para compreender um tempo? Para compreender um personagem que faz parte da minha pesquisa? Para melhorar metodologicamente? Porque quando eu consigo responder o pra quê que eu estou lendo aquilo, na verdade, é porque que eu cheguei naquela obra. E aí eu vou saber me conduzir ao longo da leitura. Não se esqueça, enquanto você está lendo, faça as suas anotações. Professor, por quê? Vai por mim. Olha, eu fiz isso durante todas as minhas pesquisas. Eu achava um livro... Nossa, isso aqui fala sobre o meu tema. Começava a ler. Algumas partezinhas que eu achava que eram importantes, eu já ia pensando no meu tema, ia separando isso e guardando num bloquinho de anotações, lá no computador. Porque aí eu já tinha a página anotada, o livro, porque quando eu precisar dessa citação, já está prontinha. Combinados? Pra quê? Primeira pergunta. Segunda pergunta, está aqui, ó. O que é? Peguei o livro, peguei o artigo. Espera aí, vamos lá. Não, então eu estou em busca de compreender melhor o meu método de pesquisa. Eu vou chegar lá, vou pegar aquela obra e vou entender o que ela é. Eu vou entender como é que está a introdução, quais são os capítulos, como é que está a conclusão. Eu vou entender quem fez a abertura do livro. Eu vou dar uma olhada nas minhas referências bibliográficas que estão lá no livro, porque aí eu começo a entender a minha obra, inclusive entendendo se o primeiro pra quê vai dar certo. Porque às vezes a hora que eu vejo o que é, eu falo, opa, não. Eu queria buscar, mas nessa obra já vi que não vou encontrar. Já descarta e bora pra próxima. Tranquilos? A terceira, essa é a pergunta que as criancinhas de cinco anos adoram, né? Mas por quê? No nosso caso, o porquê é o seguinte, ó. O pensamento do autor, a forma como ele desenvolve o texto, verificando se aquele texto é informativo, explicativo, se é uma análise, se é uma demonstração, porque aí você acompanha o pensamento desse autor. Isso vai lhe ajudar bastante, viu? E por fim, mas não menos importante, quem é o autor? Gente, essa vale, inclusive, pra apresentação de seminário. O cara pega um livro, vai lá apresentar, ele não sabe quem é o autor, onde o autor estudou, o que que o autor estudou, qual é a carreira dele, não sabe nada. Chega lá e fala, esse aqui é o fulano. Sabe qual é o perigo disso? Você pegar autores conflitantes e colocar dentro do seu texto. Aí quem entende vai pegar o texto e falar, opa, tá aqui um grande problema. Ele colocou dois autores de matrizes, ó, vou falar bonito, hein? De matrizes epistemológicas diferentes no mesmo tema. Um era liberal e o outro materialista histórico dialético. E aí você pegou uma citaçãozinha, achou bacana, mandou no texto. O cara que foi ler conhece o autor e vai falar, opa, hum, essa citação sua tá até bacana, mas esse autor é de uma outra matriz de pensamento. Então, meus caros companheiros e companheiras, conheçam os seus autores. Vão atrás pra saber quem é ele. Ó, captar o raciocínio do autor, o objetivo, suas escolhas, métodos, técnicas. Às vezes a técnica, inclusive, de pesquisa dele difere da sua, que nós vamos falar em um outro momento. Mas, por exemplo, é um cara que trabalha de forma quantitativa e você qualitativa. Será que você vai conseguir encaixar isso? É uma questão que você tem que fazer. Então, quem é o autor é muito importante, hein? Não se esqueça. Pesquise sobre o autor que você está usando. Quando e onde? E aqui vem outro problema. O contexto. Data e local não é só isso. Quando eu penso onde e quando eu estou situando o meu texto. O texto é produzido em uma determinada circunstância de tempo, de espaço, que envolve o quem. E aí chega no texto. O texto é o resultado disso tudo. E aí você tem que tomar cuidado pra que esse quando e onde não vire uma amarra, tá? O quando e onde te ajuda a pensar o momento da produção do texto. E aí vai te dar indícios ótimos sobre quem você pode conversar com ele e quais as ideias que circulavam naquele momento. Olha o quando e o onde. Pera aí, esse texto é escrito na Alemanha? É. Esse cara é o quê? De uma atriz weberiana? É. Olha só. O quem? O quando? Ai, que década, hein? 1960? Opa! Quais será que eram? Quais será que... Quais seriam os autores que dialogavam naquele momento? Olha que massa, hein? O quando, o onde e o como circulando. Porque aí você cai no último. Nos quais? Com quem ele anda. Você já viu quando o cara fala assim? É, mas... Quais são os seus referenciais teóricos? É com quem você anda. É com quem você vai dar a mãozinha. É com quem você vai caminhar no texto. Ah, eu caminho com o Pierre Bourdieu. Eu caminho com o Max Weber. Eu caminho com o Norbert Elias. Eu caminho com o Karl Marx. Eu pego essa galera, dou a minha mãozinha, a minha referência. O autor que você leu também vai dar as mãozinhas pra alguém. Então, quando você lê um texto, que você tenha tudo isso claro. Porque isso vai te ajudar na leitura, mas percebeu como que isso te ajuda na escrita? Porque você vai tentar entender como aquele escritor operou aquele texto. E aí sim, você pode dizer que está em busca de uma leitura perfeita. Em busca, porque ela não vai existir. Mas a gente segue no caminho, não é mesmo? Marcelo D2 queria a batida perfeita. Nós queremos a leitura perfeita. Espero que vocês tenham curtido. Eu sou o professor Justino. Se inscreve aí no canal se você chegou até agora. Beijo no coração. Seguimos juntos. E a gente se encontra.